Música Pequenas da fila, encontraram A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida Florecendo de paixão e quando perde a rama Eu cheiro de raiva junta Sem arma, nunca sei que eu Encontrar o seu segredo Tirar de mulher, a minha vida, a minha vida Tudo bem? Algo do seu coração, esse é o seu coração também Tirar de mulher, a minha vida, a minha vida Não arruma a minha boca, a minha vida Música 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 Tinto-me muito amor e amor O amor é bem-vindo E quando tem minha razão Ação e a gente tem que vai mais chucar E a minha mãe Tinto-me muito amor e amor Sinta o ritmo